O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. Meio dia em ponto, boa tarde, nós estamos chegando, hoje é sexta-feira, chegou né, hoje é dia 10, 10 do mês de fevereiro do ano de 2017, quando fala sexta-feira muita gente fica na felicidade né, pois é, brincadeiras à parte nós estamos chegando, desejando a todos aí uma feliz e abençoada tarde, agradecendo de certa forma pelo carinho imenso da audiência através dos 560 kHz, da internet, Brasil, mundo afora, pessoal que nos acompanha, para nós é sempre um prazer, viu, muito obrigado mesmo pela companhia, muitas pessoas mantêm contatos conosco aqui, não só no decorrer da manhã, mas ao longo da tarde, noite, geralmente eu costumo ficar aqui, ontem por exemplo era meia-noite, eu estava saindo aqui da emissora ainda né, a gente não tem muito horário, então na medida que o pessoal liga, a gente sempre atende e muita gente, de certa forma, através desses atendimentos, até nos pautam aqui para o comentário do dia ou até mesmo para matérias no dia a dia, então a gente agradece de certa forma a participação das pessoas que sempre nos dão aí essa oportunidade, nos dão uma informação para que a gente possa buscar, seja para o comentário do dia, seja para que os nossos companheiros do departamento de jornalismo possam buscar uma informação, seja alusivo a uma comunidade, seja alusivo a comunidade toda, sempre isso para nós, esse feedback é muito interessante, quero hoje aproveitar aqui para fazer esse agradecimento de forma especial a todos que nos dão aí esse contato e acreditam né, nos profissionais que aqui atuam de forma especial no grupo Difusora de Comunicação, para que a gente possa buscar aí as informações, muito obrigado mesmo. Mas hoje não teria outro comentário a não ser a reunião extraordinária da Câmara Municipal ocorrida na noite de ontem, falava sobre isso aqui ontem né, que estaria ocorrendo, aliás eu tenho falado sobre essa reunião desde terça-feira, quando chegou a pauta falando de uma extraordinária, era a terceira naquela época no dia 7 e 13 matérias estavam sendo encaminhadas. Eu até dizia que primeiro um encaminhamento e logo em seguida nós poderíamos aguardar que extraordinárias ocorreriam, visto que nós estamos num período de recesso né, recesso parlamentar e a expectativa de que esse recesso só se encerre no dia 21 de fevereiro, que é quando volta aí o período normal do trâmite das reuniões ordinárias. Inclusive até o presidente da Casa de Leis né, da atual legislatura, o Tiago Oliveira Malagoli, ele tá com uma ideia, por sinal, diga-se de passagem né, hoje nós estamos com o Brasil sendo passado a limpo e de certa forma todo mundo quer ver os políticos trabalhando né, ninguém quer ver ninguém ganhando pra ficar descansando. No caso dos vereadores, há até alguns memes que giram aí na internet, por exemplo, o vereador é eleito no final do ano e tal, já toma posse no dia 1º e entra num período de recesso né, que serviço é esse que a pessoa é contratada e já entra pra um período de férias. Há até alguns memes que falam sobre isto e o Tiago tá com uma ideia, por sinal, em termos de população, creio que é uma ideia muito bacana de diminuir esse recesso parlamentar. Não tô dizendo que é pra cortar não, porque todo mundo merece dar uma descansadazinha né, mas pelo menos dá uma diminuída nele né, pra que a comunidade possa ter os parlamentares trabalhando de forma especial nas ordinárias, de forma mais rápida. Não tô dizendo que no período de recesso ninguém vai trabalhar, não trabalha lá não, porque eu já vi alguns trabalhando não só nessa, mas em outras legislaturas em pleno processo de recesso parlamentar né, isso não impede que a pessoa possa trabalhar não, mas tendo a reunião ordinária fica uma coisa mais oficial né, todo mundo sabe que toda terça-feira tem reunião, com exceção dos feriados. Agora quando é extraordinária sabe-se lá quando vai ter, apenas quando tem aí uma matéria em regime de urgência, como foram essas treze que foram encaminhadas na terça e que vieram ontem, como até vou usar uma expressão do vereador José de Arimateia, Neves, durante a sessão na noite de ontem, vieram como um pacotão né, como ele mesmo disse, pra quarta extraordinária da noite de ontem. E a sessão levou muita gente à casa de leis, muitas pessoas estiveram ali acompanhando, pessoas de vários segmentos e de forma especial de duas áreas, mototaxistas, mototaxistas, motofretistas e profissionais da educação no município de Patrocínio. Desses treze projetos, dessas treze matérias, eu vou me ater aos dois que levou o maior número de pessoas lá àquela casa. O primeiro deles é o que trata da regulamentação do serviço, da prestação do serviço de motofretista, mototaxista, aqui no município de Patrocínio né, muitos mototaxistas, motofretistas por lá estiveram, pra saber de que forma os vereadores iriam votar essa matéria que reduzia, dentre os agravantes, pelo que eu tive a oportunidade de conversar com os mototaxistas, motofretistas, o principal agravante nesse projeto, nessa matéria, é a redução do número de profissionais que hoje atuam nessas áreas, que até então, segundo que um dos mototaxistas me informou, hoje o Patrocínio possui algo em torno aí de 140 profissionais nesta área e a matéria ela requer que esse número seja reduzido de um para dois mil. Como o Patrocínio não tem 100 mil habitantes, eu creio que tem no olhar, mas o IBGE não nos deu essa honra de termos os 100 mil, ele deu algo em torno de 90, então quer dizer, nós temos que ater a esses 90. Então se a gente for fazer uma conta rápida, vai dar algo em torno aí de 45, quase 45 pessoas que vão poder atuar nesse serviço. Então essa redução levou aí a um desgaste, a um embate entre público presente, parlamentares, teve até alguns adjetivos que foram colocados de forma até errônea por parte de alguns parlamentares, que a gente sabe que na hora ali do clamor do debate, como vou até usar uma expressão do José Maria Campos, que é o titular desse espaço, no pinga-fogo os nervos se afloram e tal, e as pessoas acabam proferindo algumas palavras ou fazendo algumas coisas que talvez não poderiam, né, no momento ali do calor e do clamor da emoção. Pois é, isso ocorreu de tudo na reunião de ontem. Mas outro ponto positivo por parte do presidente da Câmara Municipal, o vereador Tiago Oliveira Malagoli, é que ele disse o seguinte, que ao contrário de outros presidentes que passaram ali pelo espaço que ele hoje está ocupando, estes encerravam ou suspendiam as reuniões, tão logo havia o primeiro burburinho por parte ali do público presente. Ele não, ele disse que se é a casa do povo, o povo tem sim que manifestar, porém de forma ordeira. E assim foi, né, tinha momentos lá que se fosse num passado não muito distante, a reunião teria sido suspensa ou até encerrada, mas ele achou por bem seguir com a sessão. Isso é óbvio, né, tem o regimento interno que não permite algumas situações, mas ele permitiu que o público pudesse manifestar em alguns momentos e tal. Teve até conversas, né, como disse agora há pouco, bate-boca entre vereador e público presente. Mas isso é salutar. Está vindo aí uma reforma no regimento interno e tal. Tomara que haja uma brecha realmente, como o presidente já deu na noite de ontem, para que o público possa manifestar. Porque talvez na questão da base do prefeito e tal, a maioria dos vereadores possam votar favoráveis a alguma situação e tal, tendo a participação do público, esse tem aí a oportunidade de opinar também. Isso é interessante. Tomara que haja realmente uma regulamentação do regimento interno, dando a oportunidade para que o público seja ouvido e para que essa fala das pessoas, do cidadão, possa de certa forma comover ou até mesmo mostrar para os vereadores que talvez votariam por ser da base ou não, porque está atendendo ali ao pedido e é da base do prefeito, né, para que ele possa ter aí um pouquinho mais de entendimento para com a matéria. Não estou dizendo que eles estão votando sem entendimento porque o fulano quer, não. Estou dizendo que dá aí uma opção a mais, né, tomara que isso possa ocorrer. Mas com relação a essa matéria, foi aprovada, vai mudar sim, o prefeito já disse hoje numa coletiva, vai sancionar a matéria e isso vai ocorrer. Agora o que fica é, esses demais que atuavam, né, essas famílias que vão deixar de ter o local de trabalhar, como é que fica, né? Será que está sendo estudada aí por parte da administração municipal, empresas para que possam vir para patrocínio, para dar aí um espaço para que essas famílias não venham a ter na mesa um nada para comer? Tomara que sim, né? Quero eu acreditar que nesse processo de mudança, que o prefeito bate muito na tecla, tenhamos empresas chegando tão de forma rápida, né, para que essas pessoas não venham a sofrer com o corte dessas vagas que vai ter agora com esse projeto. Estou dizendo que o projeto é bom ou é ruim, não, mas já que foi aprovado, é o que tem para o momento. Já que é assim, tomara que tenha aí uma demanda para que essas pessoas não fiquem ansiosas e para que na mesa dessas pessoas não falte o pão de cada dia. Teve ontem um incêndio a um ônibus do transporte coletivo da Vipa, lá na Avenida Brasil, na região do bairro Nações. Há quem diga que tem uma correlação entre a votação desse projeto na Câmara na noite de ontem. Não sei, não sou nenhum membro do setor de segurança pública para afirmar isso, mas há quem diga que tem aí uma correlação. Bom, o que a gente pode dizer é o seguinte, ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Então o que ocorre? As pessoas têm que realmente manifestar, mas chegou a o extremo, né? Não deveria se fazer isso, até porque é um transporte que vai fazer falta para as pessoas que utilizam no dia a dia e, de certa forma, as pessoas menos favorecidas. De repente, no outro dia, muita gente esperando um ônibus e aquele ônibus talvez não teria um substituto para poder estar levando aí essas famílias ou esse pai de família para poder estar trabalhando. Tudo bem, muita gente ficou insatisfeita, não estou dizendo que foram os mototaxistas, volto a dizer, mas se tiver alguma correlação, teria outra forma para poder estar resolvendo essa situação. A administração municipal pode ter errado? Pode sim, e não ter chamado essas pessoas para conversar, porque nós estamos num momento de democracia, de certa forma, mais inflamada, onde as pessoas têm que ser ouvidas para antes de descer a coisa goela abaixo. Se não teve, pode ter sido aí um erro da administração municipal para, de repente, numa próxima, corrigir para que isso não venha a ocorrer novamente. Mas, projeto aprovado, vamos aguardar que ir a Deus que o melhor possa acontecer. Outro que levou também o público à Câmara Municipal é o que trata de uma criação de uma comissão que vai, de certa forma, disciplinar o servidor público municipal e avaliá-lo diante a sua função. Isso também levou um público à Câmara Municipal e teve também bate-boca lá, né? E o que eu entendi foi que a matéria foi colocada sem que o próprio servidor entendesse. Até conversando com o presidente da casa na noite de ontem, eu até dizia para ele que, ao meu ver, parece que faltou um diálogo ali. Não estou dizendo se o projeto é bom ou ruim, não. Faltou um diálogo para que a própria administração municipal chamasse os secretários, repassasse para os secretários, creio que os secretários devem saber disso, mas, de repente, faltou um informe por parte de cada secretaria para os seus servidores sobre o que é e de que forma esse projeto vai realmente vigorar. É um projeto bom? Pelo menos a administração municipal está dizendo que é um projeto bom. Para o servidor, está soando como um projeto, no mínimo, de perseguição. Se não é, por que não chamar o pessoal, conversar antes, explicar direitinho? Eu creio que teríamos muito menos desgaste do que tivemos na noite de ontem. E a reunião poderia ter sido não só mais enxuta, como, de certa forma, até mais produtiva, sem tantos embates como tivemos na noite de ontem. Vários foram, de certa forma, positiva, mas tivemos vários embates, de certa forma, desnecessários na noite de ontem. É lamentável. Tomara que as próximas reuniões sejam realmente de público, de casa cheia, mas que o povo possa ir para referendar alguma situação, que haja um diálogo mais tranquilo, né, e que ninguém, pelo que eu entendi, que ocorreu na noite de ontem, seja pego de surpresa com algum projeto. Meio-dia e doze. Eu volto em segundos, aí sim, com o Rádio Comunidade. O comentário do dia de hoje termina aqui.